Gutenberg gosta mais do estilo de Don Nguyen em Grande Mestre ou de Action Drunken Master? E aí, Guto? Ah, eu acho que atualmente realmente o estilo do Don Nguyen que ele colocou no Grande Mestre é incrível, né? Nunca ninguém fez isso lá atrás, você sabe muito bem disso, né? Tecnicamente e na parte técnica que eu falo de cinema, tá? Tecnicamente como operando câmera, editando, entendeu? Ele poderia muito bem fazer isso há 20 anos atrás, só que não teria o impacto visual que a gente tem hoje. Porque, lógico, as melhores câmeras, a melhor tecnologia, a edição, né? Então, o Don Nguyen é um cara incrível. Don Nguyen, Jack Chan, Jack Lee, todos eles são incríveis, incríveis. Mas, assim, eu percebo que cada um tem uma pegada completamente diferente, mas o Don Nguyen, eu não sei, eu posso estar muito enganado. Eu estou falando como um mero conhecedor só de arte marcial. Eu tenho a impressão que ele passa uma coisa mais realista na hora do combate ali. Ele tem uma mudança de câmera, a pancada parece que é muito mais forte, parece que realmente o cara toma aquela pancada, né? Exato. É porque ele teve um tipo de treinamento diferente, né? Tanto é que se você assiste o filme dele, o Flashpoint, que ele luta muito usando o técnico de MMA, e é uma coisa que combina com ele, entendeu? Talvez o Jack Lee não combinaria tanto. Mesmo que ele fosse treinar para fazer um filme desse tipo, talvez não combinaria tanto com ele, entendeu? Vai a questão do treinamento, né? Você curte essa pegada dele? Eu gosto, eu gosto. Você assistiu o Flashpoint, né? Sim, sim. Nossa, é um dos melhores filmes dele, sim. Com certeza. Eu não me canso de ver aquelas cenas, cara. Os dois ali, os dois são feras, né? Sim. É uma pegada muito real, né? Na cena de luta. Essa pegada, assim, é mais a sua cara mesmo? Vamos falar, assim, para cinema, assim, sabe uma coisa que, ó, Júlio, muita gente não sabe, porque eu sei do Kung Fu, eu não gostaria, assim, de criar coreografias, tipo, aquelas coreografias dos anos 70, bem old school, sabe? Tipo, eu não gosto disso. Eu não gosto. Se eu tivesse que fazer um filme sobre essas coreografias, até faria. Mas, sabe quando você saboreia uma comida que você não gosta tanto? Sei, sei. Então, tipo, eu acho legal, mas... Você gosta daquela cena dinâmica. É, e mais real, exatamente. Legal, legal. Tipo, uma pegada bem, bem Flashpoint, né? Tipo, uma pegada bem do Donnie Wain. Eu gosto de uma coisa bem empurrada mesmo. É, Donnie Wain é fera, né? O cara é fero. É. Tchau.